Seja bem-vindo! Eu sou a Marília Ferreira e tenho uma excelente dica da ProSpin pra você. Apresento pra você o Tênis Wilson Stance. Adequado para o tênis, o Tênis Wilson Stance tem o melhor em qualidade e design para você levar as quadras. A entressola possui o recurso Dynamic Fit, que aumenta a sensibilidade e concede maior controle dos movimentos. O cabedal contém 2D-FS, para maior equilíbrio e suporte ao antepé. E o solado com o sistema Duralast, proporciona maior tração e resistência à abrasão. Compre o seu e tenha a melhor performance nas jogadas. Para mais informações sobre este e outros produtos, acete www.prospin.com.br Até a próxima! ProSpin, nosso jogo, sua vitória!